EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Olá, crianças! Quanta alegria! Estamos retomando a nossa leitura do livro Pai Nosso. Eu, a tia Conceição. Eu, a tia Carla. E eu, a tia Amita. Somos as tias do EOS Manaus. E nos reunimos com tanta alegria para podermos estarmos juntos aqui nessa leitura do livro Pai Nosso. Um livro que foi psicografado pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Essa alma tão querida que conta essa história para a gente. E hoje nós vamos aprender exatamente o que, tia Amita? O resumo do que a gente já leu até aqui, sobre a primeira parte da oração do Pai Nosso. Então, crianças, nós vamos fazer agora a oração. Quando a gente vai orar ao Papai do Céu, a gente fecha bem os olhinhos e pensa assim no céu. Pensa nas estrelas. Fica bem quietinho e repete aí com a gente. Vamos lá? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Papai, a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Papai, cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Assim seja. Muito bem. E agora nós vamos fazer um resumo. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Tá bom, crianças? Escuta só. Deus é o Pai Nosso que está nos céus. Deus é o nosso Pai. E se Ele é nosso Pai, nós somos todos irmãos. E Jesus é o Divino Mestre. A gente não pode confundir Jesus e Deus. Deus é nosso Pai. E Jesus é o Filho. É o nosso irmão também. É o nosso irmão mais velho. Jesus é o Divino Mestre. Mestre quer dizer professor. Ele é o professor que Deus nos enviou. Então, Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão. É o amor da nossa vida. Como a gente fala com o nosso Pai, hein, Tia Carla? Através da oração. A oração é o meio imediato de nossa comunicação com o Papai que está no céu. Demora, Tia? É imediato. O que é imediato, Tia? É mais rápido do que o WhatsApp? Que o deflash é rapidinho. Basta pensar que o Papai do Céu vai lá dentro do nosso pensamento e sabe do que a gente precisa. Quando a gente faz oração, os nossos pensamentos melhoram, Tia Seis? Melhora, Tia Mita. É por isso que a gente não pode sair de casa antes de fazer a nossa oração, pedindo do Papai do Céu a proteção para que nós possamos ser um instrumento dele e não um instrumento do mal. E a gente pode orar todas as horas. Qualquer dificuldade, a gente pode orar que Jesus vai nos escutar. Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. Então, quando tem um pensamento maravilhoso na tua cabecinha, sabe de onde veio essa ideia? Lá do alto, do Deus, do nosso Papai. E quando o pensamento é ruim, Tia Carla, Tia Mita, e agora? Não é da luz, é da escuridão. Então, quando o pensamento é bom, o pensamento é da luz. A gente brilha, 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 brilha. Quando o pensamento é ruim, hum, veio da escuridão. Mas tem um jeito, né? Tem. Qual é? Oração. E a ação no bem. Tem que orar e agir no bem. O Papai do Céu é bom mesmo, né? Ele dá esse negócio de pensamento que é tão fácil. Toda hora a gente tá pensando. Pensou nele, ele ajuda. É. Maravilha. Sabias que as crianças de hoje reclamam muito porque estudam muito? Tem criança que diz, eu tenho muita tarefa, eu tenho muita tarefa, eu não aguento mais. Quando você estiver assim, cansadinho, você fecha os olhos e diz assim, Papai do Céu, me dá força, me ajuda a fazer minha tarefa e ele vai te dar força. Eu sei que é cansativo, mas aguenta firme, não se desespere. Porque quando você se desespera, fica pior. Então você pede do Papai do Céu pra lhe dar força e pra que ele possa te ajudar a fazer a tua tarefa. Sabia que você pode pedir isso do Papai? A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Por exemplo, Tia Carla, se de repente, Tia Carla e Tia Mita, ali no canto tem, assim na tua casa, vamos dizer, que tenha um quadro pintado lindo, 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 lindo. Logo, você vai saber que existe um pintor que fez aquele quadro. Se o quadro é bonito, é lindo, isso quer dizer o quê? Que o pintor é muito bom, o pintor é maravilhoso. Quando a gente olha pra natureza, tudo isso foi Deus que criou. Então logo a gente vê quão inteligente, quão grandioso é o Deus, o nosso Papai. E se nós somos todos irmãos, o que devemos fazer, Tia Mita? Devemos amar-nos uns aos outros. É, e a gente ama, Tia, ajudando em casa, ajudando a mamãe, ajudando o Papai, guardando os brinquedos quando a gente brinca. E isso são formas de amor. Quem ama, cuida, né? A voz divina, a voz do nosso Papai, pode ser reconhecida nos bons conselhos. E sempre que ajudarmos, nós seremos ajudados. Porque Deus é justo e bom. Ele só dá conforme a gente faz. Quando a gente faz o bem, a gente ganha amigos. Quando a gente faz o mal, a gente ganha inimigos. Então façamos o bem. E com certeza, teremos o bem. Ajude pra ser ajudado. Ampare pra ser amparado. Sempre é assim. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então ajuda o teu coleguinha também da escola, se tiver dificuldade, se você já sabe. E pra finalizar, a nossa amemê trouxe um poema pequenininho. Posso ler pra vocês? Em nossa terna mãezinha, cheia de santa afeição, sentimos que Deus nos fala no fundo do coração. Foi bom, crianças? Então até a nossa próxima leitura. Um beijo grande da tia Conceição. Da tia Carla. E da tia Mita. Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No YouTube, procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Escute e estude. Música O trabalho. Legenda Adriana Zanotto